A mulherada se amarra no DJ que é prostituto DJ Sat, caralho! Esse é o DJ Lua, o mágico dos bailes, caralho O DJ Lua é foda, esse cara é sinistro O DJ Sat é foda, esse cara é sinistro Come buceta de dia e de noite, de madrugada só come o cozinho Come buceta de dia e de noite, de madrugada só come o cozinho Come buceta de dia e de noite, de madrugada só come o cozinho Come buceta de dia e de noite, de madrugada só come o cozinho DJ Sat, caralho, a noite é o meio, a dois O DJ Lua é foda, esse cara é sinistro O DJ Sat é foda, esse cara é sinistro Come buceta de dia e de noite, de madrugada só come o cozinho Come buceta de dia e de noite, de madrugada só come o cozinho Come buceta de dia e de noite, de madrugada só come o cozinho O DJ Sat, caralho, a noite é o meio, a dois Redilisando confusão na mão